Você foi lá no mercado e comprou essa suculenta. Bonitinha, né? Assim, formatinho legal. Gente, eu não sei a identificação dela, eu sei que ela é pendente, tá? Você comprou esta suculenta. E aí você deixa ela lá na tua sala, na tua janela e ela se tornou isso daqui, ó. Isso daqui. E você não sabe o que que tá de errado com a sua planta, né? Então, o que que a gente vai tratar especificamente hoje? A gente vai tratar esse probleminha aqui, ó. Tá vendo que as folhas estão espaçadas? O nome disso é estiolamento, tá? Esse é o assunto do vídeo de hoje. O que que é o estiolamento, né? O estiolamento, ele é o crescimento excessivo do caule da planta. Que ele vai dar essa característica de folhas bastante espaçadas, ó. Vocês conseguem perceber que que elas estão juntinhas. Aqui elas já estão espaçadas. Acabei de arrancar uma folha aqui. Certo. Por que que isso acontece? São dois fatores. Ou é o excesso de adubação com nitrogênio. O excesso de nitrogênio faz a planta crescer muito rápido. Daí as folhas, o crescimento das folhas, ele não acompanha o crescimento do caule. Mas o fator, assim, que causa mais estiolamentos é a falta de iluminação ou a falta de sol. Isso acontece muito quando a pessoa não sabe que tem que pôr a plantinha no sol. Deixa dentro de casa, no banheiro, na sala. E aí ela vai crescendo assim, ó. Principalmente para o lado, assim, onde ela percebe um pouco de luminosidade, né. Então isso é falta de luminosidade ou sol, tá. Existem algumas espécies que elas já têm característico esse crescimento maior, ó. Por exemplo, ali, ó. A minha letísia. Essa suculenta, ela já tem essa característica de crescer mais para o alto. Mas as folhas dela mantêm uma distância normal, tá vendo? Essa é uma planta que não está estiolada. Fred e Ives. Fred e Ives é uma planta gigante, ó. Ela cresce o caule, mas as folhas estão juntinhas. As calanchões também têm essa característica de crescer mais, mas as folhas estão mais juntas. Principalmente as equiverias, a gente consegue perceber melhor essa questão do estiolamento, tá. Porque elas são plantas que são bem compactas. Quando ela estiola, ela cresce bastante o caule. E as folhas ficam bem separadas, perdendo completamente a sua característica. Muitas pessoas me mandam fotos perguntando identificação de suculentas. E eu não consigo identificar justamente por causa disso. Porque quando elas estiolam, elas ficam todas iguaizinhas, né. Tá. Como que eu vou identificar se a minha planta está estiolada? Primeiro, você vai perceber esse espaçamento das folhas, né. Olha ali, ó. Se você não fez nenhuma adubação recente, muito provavelmente é falta de sol e luminosidade, tá. Então, você vai perceber a principal característica é isso. Você vai perceber o espaçamento das folhas. Mas percebam que a minha suculenta, essa que está estiolada, ó. Ela está com a coloração completamente diferente. É uma corzinha mais apagada. É uma suculenta que é mais suscetível a pragas, coxonilhas e fungos. Porque ela não está recebendo o sol e os nutrientes que ela precisa. Então, ela vai ter uma coloração diferente. Vocês podem perceber que aqui, ó, ela está mais compacta. O que que aconteceu? Ela estava na estante, na parte de baixo. E aí, ela estiolou tudo isso daqui. Quando ela encontrou o sol, ela parou de estiolar. Essa eu não vou mexer, eu vou deixar assim. Ela é uma planta pendente, tá. Ela já tem essa característica de pender. Mas quando há esse espaçamento nas folhas, é porque ela está procurando luminosidade ou sol. Ou ela está com excesso de nitrogênio, tá. O que que eu posso fazer? Eu não vou fazer porque a minha suculenta já é pendente e eu não pretendo fazer isso. A gente percebe aqui, ó, que aconteceu a mesma coisa, tá. Aconteceu a mesma coisa. Agora está saindo umas mudinhas ali. Como corrigir essa questão? Tanto de cédum, quanto de chiveria, quanto qualquer outra espécie que estiolar. Eu posso vir aqui, onde a minha planta começou a ficar compacta e cortar. Vou cortar aqui, vou fazer aquele esqueminha que eu já ensinei nos vídeos anteriores de passar canela, esperar cicatrizar, sair raízes e replantar essa cabeça. O pezinho vai dar bastante mudas. Preciso, gente, adaptar a minha planta ao sol ou num lugar bastante iluminado, porque a falta de sol e a falta de luminosidade pode matar a minha planta, tá. Porque as suculentas são plantas que precisam de bastante claridade e a maioria de sol, né. Então, para corrigir esse problema, você pode fazer a decapitação, reservar essa parte para dar mudas e replantar essa outra. Com equiverias, com cédum, com qualquer suculenta, você pode fazer isso, tá. Esse é um problema muito comum para quem está começando, porque antes da gente saber que são plantas de sol, a gente tende a colocá-las dentro de casa, né. Muitas pessoas têm medo de adaptar as suculentas ao sol. Veja que essa daqui já está com flores, ó. É uma planta bastante saudável. A coloração dela está maravilhosa, ela está bem estressadinha, ó. E as flores aqui dando o ar da graça. Lembrando que tem algumas espécies que já crescem um pouco mais, tá. Suculentas que estão estioladas, elas também têm tendência a cair as folhas com mais facilidade, tá. Porque ela não é uma planta saudável, mas dá para corrigir. Você pode adaptar ela ao sol desse mesmo jeito que ela está aqui, tá. Ou você pode fazer a decapitação. Então, a sua plantinha ainda tem salvação, tá bom. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe a sua sugestão para os próximos vídeos. Deixe a sua experiência aí nos comentários e compartilha com os amigos. Beijo e até o próximo vídeo.